Olá a todos, eu sou a Joana do Agrupamento de Escolas Dr. Correio Mateus. Hoje é um dia muito especial porque é dedicado à segunda fase do concurso de Literacia 3DI no Distrito de Leiria. Estão preparados para conhecer as mentes brilhantes do meu distrito? Então vamos a isso! Passei à fase distrital do concurso de Literacia 3DI na área de inglês. Eu fico muito orgulhosa de saber o que tinha passado e do meu resultado da primeira fase. Acho que se deve aos professores que nos proporcionaram esta experiência e que nos deram o conhecimento. E tendo em conta que são mais de 900 estabelecimentos que estão envolvidos, poder apresentar a minha escola e representá-la neste concurso é algo muito importante. Eu acho que a nossa escola está a fazer um ótimo trabalho enquanto anfitriã deste concurso, com cerca de 119 alunos a participar e acho que eles foram muito bem recebidos. Vamos agora conhecer os alunos vestidores das quatro áreas do Literacia 3DI que são o orgulho da minha escola. Vamos! Eu participei no concurso de Literacia 3DI na área de matemática. Eu não sou muito bem sobre a prova, pois no dia que fizemos a prova éramos para ter teste de matemática e fomos fazer a prova em vez de fazer o teste. A prova correu-me bem, consegui vencer e passar à parte da prova distrital. Eu preparei para esta segunda fase da prova através da aplicação do Literacia 3DI e estudando em casa e fazendo exercícios que a professora nos dava na aula. Olá! O meu nome é Filipe, é de sétimo ano e passei à segunda fase do concurso de Literacia 3DI na área de leitura. Eu preparei-me para a segunda fase com a ajuda da minha professora e dos meus pais também, que estavam muito motivados por mim. E o meu irmão também me ajudou um bocado. Estou um pouco nervosa, porque fico sempre assim um pouco nervosa antes de algo importante. Mas mesmo assim estou confiante e acho que vou ganhar. A prova vai começar daqui a pouco. E geralmente durante este período de tempo eu tento descontrair e não pensar muito nisso. Olá! O meu nome é Filipe, do sexto ano da Escola do Dr. Correio Mateus. E hoje é um dia muito especial porque passei à fase distrital do concurso de Literacia 3DI na área de ciências. Gosto da área de ciências porque acho interessante saber como é que funciona, por exemplo, o nosso sistema, desistivo, respiratório. A prova vai ser já daqui a pouco. As minhas expectativas são que não seja assim tão difícil e estou com esperança que consiga ganhar. Dicas para os outros concorrentes. Terem autoconfiança, é muito importante. Fazerem um estudo continuado, sem se esquecerem da matéria e sem decorarem apenas para os testes. A pressão é muito grande sobre eles. Eles sentem-se naturalmente nervosos, ansiosos, porque dos 120 alunos que vão participar no concurso, daqui a pouco, apenas serão aprovados quatro, selecionados quatro. E para eles traz-lhes uma pressão enorme porque eles sabem que estão a representar a escola e sabem que têm que dar tudo por este bocadinho, este bocadinho de tempo em que eles estão a fazer a prova, a realizar a prova. Confesso que estou um bocadinho nervoso e eu quero ganhar porque poderei saber que tenho capacidades para ser um ótimo aluno. E para as outras pessoas também vou concorrer, daqui a Deus lhes uma dica, não fiquem nervosos. As dicas que eu tenho a dar para os outros participantes são para lerem calma, para lerem com atenção e para fazerem um raciocínio lógico. Faltam poucos minutos para a prova começar. Os nerds estão à flor da pele, mas antes vamos espreitar como estão os participantes das outras escolas. Olá, sou Afonso Moraes, vim do Colégio Rainha de Aluminor, das Caldas da Rainha e venci a primeira temporada do concurso Literacia 3D na área de leitura. Há dez anos, quando venci o concurso, eu primeiro estava um bocado receoso, pensava que não ia ganhar, mas depois tive um feeling que ia ganhar e realizou-se. Este ano também participei na área de leitura e passei à fase distrital. Estou muito orguloso por representar o meu colégio. Eu acho que, outra vez, não sei porquê, um feeling que vou ganhar. Olá, eu sou o José Monteiro do Colégio Conciliar de Maria Imaculada, em Leiria, e passei à fase distrital da Literacia 3D na área de ciência. Visto que venci o concurso da Literacia 3D na área de leitura o ano passado, eu também fiquei, ainda estava mais ansioso para esta fase, e visto que passei à fase distrital, dava-me outra oportunidade para ir a Lisboa. O que eu tenho mais para dizer é que não fiques nervoso, é possível, mas tens que trabalhar para isso. Não podes chegar aqui sem fazer nada e pensar que vais ganhar, porque isso não te vai levar a algum lado. Olá, eu chamo-me Eduarda e sou do Colégio Conciliar de Maria Imaculada. Passei à segunda fase da Literacia 3Di na área de leitura. Cheguei à escola anfitriã. Estamos todos à espera para começar a nossa prova. Estou a conhecer alguns dos participantes e acho que a prova vai ser interessante. Estou um bocado nervosa porque não sabemos ainda bem o que é que nos vai perguntar, se é difícil ou não. Mas acho que vai correr bem e espero que consiga passar à próxima fase. Olá, eu sou a Maria. Enquanto as provas de Literacia 3Di estão a decorrer, vou aproveitar e vou-vos mostrar um pouco da minha escola. Eu gosto muito desta escola porque engloba vários projetos e um deles é o Erasmus. Olá, sou a Mariana Faustino, do 9º ano da escola do Dr. Correio Mateus e participo no Erasmus há 2 anos. O Erasmus é um projeto de cada escola para os alunos do 7º, 8º e 9º ano. O tema do Erasmus nos últimos anos é a xenofobia. Quando escolhemos o país para onde queremos ir, antes de viajarmos, fazemos um trabalho para depois apresentarmos lá. aos alunos e aos professores do projeto. Fiquei na Polónia durante uma semana, aprendi as novas culturas, pratiquei o inglês, aprendi novas palavras em polaco, fiz novos amigos de outros países também e comi comida nova, diferente. Nós estivemos numa escola de artes, que até foi bom para mim porque eu gosto muito de artes e assim já é mais um avanço para o curso que eu possa querer seguir. Fizemos vários trabalhos relacionados com a arte, praticámos o inglês. Há pouco tempo tivemos cá alguns alunos e professores de outras escolas de países da União Europeia. Eles estiveram na nossa casa, connosco, na escola, fizemos atividades, fomos a outras cidades. Eles apresentaram os trabalhos que nós tínhamos pedido no âmbito do projeto. E gostei muito de estar com a rapariga com quem eu fiquei. Eu acho que a única desvantagem que este projeto tem é que é pouco tempo, porque nós habituámos-nos a estar com a pessoa e depois ela vai embora. Vamos conhecer melhor a minha escola. O agrupamento de escolas é composto por cerca de 1.200 alunos. Conseguimos acolher uma comunidade imensa de alunos e de famílias dos diversos estratos sociais e respondemos a um conjunto de valências pedagógicas e sociais. Temos alunos do ensino articulado da música e da dança. Temos alunos na unidade de multideficiência no nosso agrupamento, duas salas de multideficiência. Temos alunos num curso de educação e formação. Temos alunos numa turma de percursos curriculares alternativos. Portanto, é uma escola que a diversidade fala por si. Eu acho que corre-me muito bem. Fizemos um rastreio visual aqui nesta escola, em Leiria. As óticas conselhas da visão aliaram-se à iniciativa da Porta Editora, a iniciativa Literacia 3DI, com o intuito de alertar e sensibilizar os pais, principalmente os professores, para os principais indícios de distúrbios oculares podem estar a afetar o rendimento escolar ou o insucesso escolar das crianças. As provas chegaram ao fim. Vamos ver como é que correu. Olá, eu sou a Catarina. Vim da escola Dom Dinis. Sou do 6º ano e participei na 2ª fase da Literacia 3DI na área de Ciências. Foi uma experiência muito boa. Achei o teste fácil. Consegui fazer as perguntas todas. O teste durou 45 minutos. Foi tempo suficiente e acho que os meus conhecimentos chegaram. Olá, eu sou a Bruna, aluna da Escola dos Marrasos, de Leiria. E participei na 2ª fase da Literacia 3DI na área da Matemática. Tive dificuldades em algumas perguntas e outras consegui fazer bem. Pelo menos, penso eu. Agora tenho de esperar pelos resultados para ver como é que correu e ver se passei para a última fase. Olá, o meu nome é Sofia. Eu fui da Escola dos Marrasos, de Leiria, para participar na 2ª fase do concurso Literacia 3DI na área de inglês. Eu acho que correu muito bem. As minhas expectativas estavam muito altas e superou as minhas expectativas. No final, nós também recebemos um certificado de participação no concurso e também recebemos mais alguns prémios. Eu não sei se vou conseguir ganhar, mas eu gostava muito de ganhar. Se eu ganhar a 2ª fase de Literacia 3DI, vou dedicar a vitória a toda a minha família que me ajudou e apoiai. Eu dedico a minha vitória, caso ganhe, à minha família porque me puxa para estudar. E também aos meus amigos, da minha turma e à minha professora, porque se eles não tivessem insistido para eu ir à 1ª, não estaria aqui na 2ª. Quero ganhar porque, para além do prémio ser muito bom, era uma grande vitória. Era algo que ia ser uma honra para toda a gente. Se eu ganhar, queria dedicar a minha vitória aos meus pais e aos professores e também a mim, porque também fui responsável por aquilo que fiz. Espero que tenham gostado da minha escola e deste dia que foi tão importante para todos os participantes do concurso Literacia 3DI. Agora basta aguardar pelos resultados. Fiquem para o próximo episódio que vai ser muito divertido. Adeus, beijinhos! Adeus! Adeus, beijinhos! 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 A CIDADE NO BRASIL